E olha o naifezera do moleque Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já Trubudum, tcha-tcha, trubudum, tcha-tcha Ai, como que nada no baile? Tá barulhando tudo Esquece Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinho não entende Bebeco, beco, tá tudo escuro, os vizinho não entende Se cinco, debasse Essa é dele, hein? DJ Chaves, porra A janela tá aberta, Zé Povinho Tá rolhada, o barulho de poretana Seis horas da manhã e ele todo A janela tá aberta, Zé Povinho, tcha-tcha, trubudum, tcha-tcha A janela tá aberta, Zé Povinho, tcha-tcha-tcha Seis horas da manhã e ele todo Por entrar na barra filotipo Do this, gurus, do this, gurus do this Na funk do momento, bota, bota pra bombar